Bom dia a todos e todas, estamos aqui para gravar mais uma pílula do grupo de pesquisa em financiarização e desenvolvimento FIND, sou Adriano, professor de economia da UF e membro do grupo de pesquisa em financiarização e desenvolvimento, e hoje a gente está aqui com a Vanessa Petrelli Correia, professora da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado por nos receber, por participar da pílula, Vanessa. Eu é que agradeço o convite, nós também fizemos aqui, e engraçado que com o mesmo nome, pílulas de macroeconomia aqui. Legal, inclusive assisti uma, acho que com a Vanessa Paul. Vanessa Paul. Eu assisti, exatamente. Então a gente, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema em que a professora Vanessa é especialista, câmbio, reserva, setor externo. Então eu queria já fazer duas perguntas para a gente começar essa pílula. Então o Banco Central, ele vem divulgando aí uma agenda que ele chama de uma agenda de modernização da legislação cambial. Então com medidas que ela aprofundam a abertura financeira da economia brasileira e pode chegar até mesmo a maiores permissões para residentes ter conta em moeda estrangeira. E uma outra mudança também, que ela vem desde o ano passado, é a ideia de usar um pouco mais as reservas internacionais, inclusive com operações à vista, que você faz uso direto da moeda, em detrimento de operações de suave. Então, Vanessa, eu queria que você falasse um pouco dessa estratégia do Banco Central, considerando todas as particularidades do mercado mundial brasileiro e do país emergente. Bom, primeiro lugar, de novo, um bom dia aí a todos e obrigada pelo convite. aqui, obviamente, vamos falar, tentar falar rapidamente sobre essas questões sem nos aprofundarmos, mas para apenas deixar alguns recados que eu considero importantes, principalmente considerando o perfil aí dessas discussões que vocês estão desenvolvendo. Então, quando nós trabalhamos aqui com a discussão de mercado de câmbio, a primeira questão refere-se sobre a questão da abertura financeira e do aprofundamento da abertura financeira, uma das discussões é de que deveríamos ter uma abertura financeira, inclusive, mais aprofundada do que nós temos. A meu juízo, a abertura financeira que temos já é suficientemente profunda, né? E eu queria um pouco colocar, fazer algumas observações sobre isso. Em termos da dinâmica do câmbio, é claro, estamos falando do debate de entrada e saída de divisas e de compra e vendas de divisas aqui no país. Isso, um dos destaques importantes que eu gostaria de colocar é a questão da mudança da dinâmica de ingresso e saída de capitais a partir da década de 1970, mas profundamente a partir da década de 1980, 1990 e em diante, na medida em que se avança na internacionalização financeira bancária a partir da década de 70 e a partir da década de 80 e 90, com o movimento de securitização e o avanço dos mercados de derivativos, uma forte entrada e saída de recursos nos países se dá a partir da década de 1980 e 1990. pela via da conta financeira do balanço de pagamentos e especificamente pela entrada e saída de recursos via mercado de capitais e também mercado monetário, comprando e vendendo títulos de dívida de governo, dívida interna de governo. Então, comprando títulos de renda fixa em mercado, comprando ações em mercado. E essa abertura permite tanto que estrangeiros entrem no país, quanto brasileiros saem para o exterior. E o Brasil entrou fortemente nessa abertura a partir da década de 1990 e nós vimos um ingresso massivo de recursos, tanto pela conta de investimento em carteira, quanto também pela conta de investimento direto, que não sei se vocês sabem, hoje em dia investimento direto é considerado um investimento direto quando você compra ações acima de 10% das ações ordinárias de uma empresa. Portanto, também é compra de ações. Então, nós vimos uma entrada fantástica de capitais no Brasil, mas não só no Brasil, nos países periféricos em geral, isso relacionado à própria dinâmica da liquidez internacional nos anos 2000, ainda que recortada pela crise de sumiprime em 2008 e 2009. Então, nós vimos um grande movimento de liquidez internacional até 2008 e, posteriormente, com a política de quantitativismo dos Estados Unidos, que baixa a taxa de juros norte-americana para o pé, você vai ver um retorno desses capitais, basicamente, até 2013. Então, nós temos um movimento de forte entrada de capitais e, no caso do Brasil, forte abertura financeira. O que isso gera para o país? Entrada massiva de capital e pressão forte para a valorização do câmbio, que é ótimo, foi um elemento ótimo para conter a inflação, mas não é bom, obviamente, para a competitividade industrial. O governo, mesmo deixando o câmbio relativamente valorizado para combater a inflação, ele teve que entrar fortemente no mercado de câmbio para não deixar valorizar demais. O que o governo teve que fazer para segurar essa excessiva entrada de dólares? Teve que comprar dólares e retirar esses dólares de mercado. Como é que o Banco Central faz isso? Ele compra os dólares, esses dólares vão para a reserva do Banco Central, viram um ativo do Banco Central. E como ele faz isso? Emitindo base monetária. Como isso é inflacionário, ao mesmo tempo, a política de metas de inflação vai retirar esse excesso de moeda que entrou em circulação pelo fato de ter comprado o dólar. Como é que ele vai fazer isso? Vai colocar operações compromissadas em circulação e retirar moeda. Ou seja, houve, justamente pela excessiva abertura financeira brasileira, conjugada com juros muito alto no Brasil e liquidez internacional, uma excessiva entrada de capitais que gerou um impacto cavalar sobre a dívida pública brasileira. Ou seja, política cambial não é uma política solta e não é uma política que não gere efeitos. geram efeitos e passivos importantes. Um dos passivos importantes é a dinâmica da dívida pública vinculada às operações compromissadas geradas para segurar a expansão da base monetária referente à intervenção do mercado de campo. Com relação ainda a isso, há impactos secundários também sobre a dívida pública, porque além disso você tem que também retirar a base monetária pelo fato de que você está pagando juros relacionados a essas compromissadas. Então, o impacto sobre dívida pública é enorme. A partir de 2013, Estados Unidos vai reverter paulatinamente a política de quantitativismo, primeiro tirando as operações mais pesadas de liquidez e depois de 2015 variando juros. E isso vai fazer um movimento outro de reversão. Já não vai ser um período de tanta entrada de capitais, no mundo não, é só no Brasil, é no mundo, certo? A entrada de capitais dirigidos a periféricos se reduz relativamente, não é fuga de capitais, mas é uma entrada menor de capitais pela conta financeira do balão de pagamentos. E, obviamente, os países que atraíam muito essa conta financeira vão ver reduzir a entrada desse capital e o nosso país é um desses. Então, aqui nós vamos ter uma pressão para desvalorização do campo, o que por um lado é positivo para as exportações, mas pode gerar impactos inflacionários por conta de quem faz importações, querer passar para preços o gasto maior com a desvalorização do campo. O governo, mais uma vez, também em diferentes momentos, tenta segurar a desvalorização do campo, aí utilizando-se mais dos swaps cambiais, que são uma forma de convencer os detentores de capital a não comprar dólares e se manter na moeda nacional. Mas, para as operações de swap cambiais, que aqui não vai dar tempo de eu detalhar muito, mas elas geram pagamento de juros, então também impactam profundamente sobre a dívida. Para vocês terem uma ideia, um dado que sempre a gente dá para explicar essa questão foi o que aconteceu em 2015. Foi uma coisa muito particular, mas é importante a gente destacar para mostrar o impacto que uma intervenção dessa pode ter. Em 2015, o pagamento de juros sobre a dívida chegou a 8% do PIB. Num momento em que nós já tínhamos, em 2015, também estávamos entrando, desde 2013, em resultados primários negativos e ainda também vinculada à própria questão das pedaladas fiscais. Então, neste ano específico, nós tivemos um déficit primário, mas tivemos um pagamento de juros muitíssimo superior. Apenas a operação com swap cambial foi uma coisa a cavalar, superior inclusive à dinâmica do déficit primário. E o que é entendido nessa época? Que o grande problema que gerou o salto da dívida pública brasileira em 2015 foi meramente a questão do déficit primário. Não, o lado financeiro da dívida e a operação com swap cambial foi um elemento importante a explicar o salto da dívida naquele momento. É bem verdade que nos anos posteriores, as operações com swap, no ano seguinte, a operação de swap foi ao contrário, até reduzir o pagamento de juros, e nos outros anos a operação com swap não foi tão grande. Mas é interessante mostrar o que ela pode gerar, como o mercado volátil pode ser altamente problemático para países periféricos. Então, isso mostra que se por um lado o câmbio sofre impactos profundos de ciclos de commodities, com grandes exportações e com pressões de entrada de capital pela balança comercial, o que a gente tem visto na atualidade é que a grande dinâmica do câmbio se dá pela volatilidade da conta financeira e da dinâmica articulada ao mercado secundário de câmbio e ao mercado futuro de câmbio. Então, essa dinâmica financeira é altamente problemática e profunda, e quanto mais aberto você estiver, mais sujeito você está a esta volatilidade. Então, para mim, o aprofundamento da abertura é altamente problemático, altamente problemático, e vai ao encontro daqueles que colocam que o melhor dos mundos é a liberalização comercial e financeira, que isto leva ao crescimento de todos, se também não tiver praticamente gasto público, é o Estado mínimo. A nossa perspectiva é justamente que não é essa a situação, especialmente para países periféricos, que precisam sim de gastos públicos, não só para fazer política distributiva, como também para serem elementos importantes de puxar a demanda em momentos de desaceleração. Então, um recado importante, a dinâmica do câmbio é uma dinâmica altamente financeira, influenciada pelos ciclos de liquidez internacional, e não considerar isso, e simplesmente achar que o aprofundamento do mercado de câmbio é o melhor dos mundos, eu acho que é uma visão altamente criticável. Outra questão, daí da segunda pergunta que você me fez, já um pouco tratei dela aqui, a questão da utilização das reservas internacionais vis-à-vis aos swaps cambiais. Então, por um lado, as reservas internacionais, para nós comprarmos essas reservas internacionais, foi altamente custoso, isso aqui gerou um impacto importante de dívida pública, mas são um ativo importante do Estado brasileiro, certo? É um ativo importante do Estado brasileiro, e é um ativo que dá uma relativa tranquilidade e segurança para o país em momentos de instabilidade. Então, veja, a gente considerando que houve uma redução da entrada do capital pela conta financeira do balanço de pagamento, e mesmo considerando o fato que agora é um momento que está saindo o recurso pela conta financeira do balanço de pagamento, principalmente em investimentos em carteira, em títulos de renda fixa, é preciso entender que a reserva é um indicador de estabilidade. Então, perder reservas, por um lado, você perde ativos importantes e caros para o governo, e segundo, atinge um indicador de estabilidade. Por outro lado, segurar a desvalorização do câmbio com operações swap vai gerar impacto de juros sobre a dívida pública e impacto de aumento sobre a dívida pública. Então, você está com essa dupla determinação aqui. Nós estamos num momento de forte desvalorização do câmbio, o que tem, em grande parte, a ver com a pandemia, ainda que anteriormente a pandemia já estivéssemos verificando o movimento de desaceleração do câmbio. Por um lado, isto tem a ver com uma redução do direcionamento de recursos para países periféricos, e não só para o Brasil. Vários países periféricos perderam a entrada, entra-se menos em investimento em carteira, especialmente em títulos de renda fixa. Então, já havia uma pressão para a desvalorização do câmbio, e a piora também relativa, primeiro, da balança comercial, e depois houve uma certa melhora da nossa balança comercial. Mas a conta financeira está pior do que anos anteriores. E, mais uma vez, não só com relação ao Brasil. E a pandemia provoca uma piora dessa situação, há um movimento internacional de redução da liquidez. Então, o que eu queria apenas comentar aqui, um pouco, para encerrar isso que eu quero colocar, é que a dinâmica dos capitais dirigidos a países periféricos, ela é fortemente impactada por elementos conjunturais. elementos conjunturais que não necessariamente têm a ver com o que está acontecendo com a conjuntura do país. Não estou dizendo que os acontecimentos da conjuntura do país, obviamente, não impactam, é claro que impactam. Mas eles são muito influenciados pelo movimento conjuntural dos mercados financeiros globais. Então, qual é o momento que nós estamos vivendo? É um momento de pandemia, é um momento que está se vendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a dificuldade de vencer essa pandemia e a demora relativa de sair uma vacina que seja mais geral. Então, claramente, há uma preocupação mundial com o futuro do crescimento mundial. Então, há uma expectativa, não digo negativa, mas de preocupação quanto ao crescimento mundial. Tanto é verdade essa preocupação quanto ao crescimento mundial que vários analistas dos Estados Unidos estão indicando a importância do Estado americano fazer políticas de crescimento para garantir um certo crescimento. Esse debate também rolando na Europa, que é o inverso que nós estamos vendo aqui, dizendo que nesse período pós-pandemia vamos voltar e manter o teto de gasto e o ajuste fiscal. No mundo é outro debate, problematização e perspectiva problemática do crescimento mundial. Ora, isso gera uma busca por ativos mais líquidos, especialmente em títulos do Tesouro norte-americano. Então, vários mercados estão sofrendo essa problemática. O mercado de capitais brasileiro também está sofrendo com essa problemática de busca de maior qualidade. Há uma saída de capitais também do Brasil. E interessante que no Brasil, isto está sendo meramente relacionado ao fato de que a dívida pública brasileira cresceu por conta das ações do governo brasileiro com a pandemia. Ou agora, por conta do Renda Brasil, que o governo está colocando aí, podendo gerar impactos de gastos públicos. Como se a volatilização do mercado de capitais e mesmo a pressão dos juros internos tem um ver apenas com essa questão do alto nível da dívida pública. Não, é uma dinâmica mundial de problematização do futuro e de saída de capitais de mercados periféricos. É um momento de instabilidade, é um momento de expectativas negativas. Aí se soma, por exemplo, houve uma instabilidade grande nos mercados financeiros agora, recentemente, por conta da saída, da morte da juíza de Suprema Corte norte-americana, que era uma juíza progressista, e está todo um embate nos Estados Unidos para ver quem é que vai ser colocado em lugar ou se iria se esperar a nova eleição para colocar alguém. Então, uma questão política importante. Isso foi um movimento também estabilizador de mercado. Então, vejam bem, o debate é muito mais complexo e no Brasil eu fico boba de ver como o debate, na verdade, se centra no nível da dívida pública, que é alto, sem dúvida, e agora cresceu por conta da questão da atuação da pandemia. Mas justamente na atuação da pandemia ficou claro que numa economia capitalista que tem moeda própria, o país não está quebrado e pode emitir títulos de dívida. Então, um dos debates do Brasil agora, recentemente, é que o mercado financeiro doméstico não estaria querendo comprar títulos da dívida pública de prazos mais longos por estar com expectativas negativas porque a dívida pública brasileira está muito alta. É verdade que o mercado financeiro doméstico está pressionando por taxas de juros de prazos mais longos, mais altas? Sim, é verdade. E por que ele pode fazer isso? Meramente porque acha que o país vai quebrar e dívida pública do país vai quebrar? Não, faz isso porque sabe que tem, nós estamos subordinados à política de metas de inflação que mostra que o dinheiro deles não vai ficar parado. Eles se recusam a comprar títulos do tesouro com prazo mais longo ou exigem juros mais altos porque sabem que o Banco Central vai gerar operações compromissadas que vai gerar para eles a Selic e são operações de curtíssimo prazo. Certo? Então, não é fuga de capitais, não é fuga da moeda, não é impossibilidade de rolar. Então, é muito mais complexo, assim como a dinâmica do câmbio é muito mais complexa do que meramente olhar para a dívida pública nacional. E desconhecer a instabilidade que a abertura financeira gera para países periféricos, com mercado de capitais dinâmicos, como o Brasil, em que há possibilidade de grandes ganhos especulativos, é passar por cima desses problemas de especulação financeira. Acho que era um pouco esse recado que eu acho importante para a gente dar, para a gente gerar curiosidade para se aprofundar mais nessa temática. Sim, eu acho que quando a gente fala de câmbio, a gente tem sempre essa questão dos pontos positivos e negativos, de valorização, desvalorização, mas além de você ter trazido um elemento muito interessante que é a questão da dívida, eu acho que o recado que você deu ele vai ali na essência. O problema é a volatilidade, a sujeição da economia aos ciclos de liquidez e essa sujeição tem a ver com a abertura financeira. E qual é o plano do Banco Central? Aprofundar a abertura. Então, esse caminho, como você apontou de diferentes formas aí, é um caminho que ele não se mostra, para dizer o mínimo, não se mostra algo muito promissor, algo muito seguro. Então, acho que você conseguiu trazer coisas muito interessantes para o debate. Antes de encerrar, só quero dar um outro comentário interessante para quem estiver interessado, de repente, ver, porque essas coisas a gente não pode se centrar apenas no Brasil. A gente se centra no Brasil, parece que nada está acontecendo no mundo e isso só está acontecendo no Brasil. Claro que o Brasil tem especificidades, claro que o Brasil tem uma institucionalidade de mercado de dívida pública que gera juros, pagamentos de juros muito altos, quer dizer, existem especificidades do Brasil que provocam, fazem com que, na verdade, os impactos financeiros sobre a dívida pública sejam maiores. Mas eu quero citar um exemplo que, para quem quiser pesquisar, eu acho importante, o exemplo da Índia, que a abertura financeira da Índia foi muito mais lenta do que a do Brasil e, mais recentemente, eles abriram mais a conta financeira. E, justamente, depois de 2013, eles começaram a ficar muito mais sujeitos a volatilidade cambial. Então, quer dizer, essa é uma problemática de países periféricos em geral, muito atratores de capital, que tem mercado de capitais mais dinâmico e que tinham diferenciais de juros muito altos. Então, a abertura financeira não é um debate brasileiro, é um debate de países periféricos que não têm, obviamente, moeda forte, mas têm sistemas financeiros e mercados de capitais mais organizados. É um pouco isso. Perfeito. Acho que é por aí mesmo. O Brasil está dentro de um contexto de um sistema monetário assimétrico e a gente tem que se reconhecer como uma moeda periférica, um país periférico. Então, Vanessa, agradeço novamente pela sua contribuição aqui com o FINDE e convido todos e todas para assistir essa e as outras filmes que nós temos gravadas. Muito obrigada. Um grande abraço a todos, então. FINDE Legenda por Sônia Ruberti